Agora é assim, ó, com a Lilian Fernandes, a gente vai aprender a fazer esse saquinho, que até ela falou, Cláudia, a costura, como ela praticamente fica perfeita, a gente consegue usar dos dois lados, e ele é multiuso, né, como a gente mencionou. Exato. Ele não tem um molde, são medidas, Lilian. Medidas, é bem simples de fazer. O que precisa, na verdade, é gravar a sequência do passo a passo, pra não dar erro. Porque eu vou ensinar, o principal é passar aquela fita, tá vendo que ela tá passada perfeitinha, sem mostrar, porque tem muitas saquinhas que a gente pega aqui, você vê a fitinha passada, essa não, ela fica toda embutida, esse que é o segredinho desse saquinho. Perfeito, vamos começar? Vamos. Olha aqui, então, nós vamos precisar quatro partes iguais, tá? Quatro partes iguais. Então, aqui eu peguei um tecido principal, nesse caso ali do nosso é o coraçãozinho, e aqui eu peguei uma cor lisa, tá? Então, a partir disso, que você já escolheu, selecionou a sua estampa, eu vou pegar então 25 na largura, 25 centímetros, por 30 aqui no comprimento. 30 por 25? Isso, e essa proporção pode ser usada pra todos os outros tamanhos, tá? Então, assim, eu peguei esse tamanho, porque eu achei que é um tamanhinho bonitinho, dá pra você aproveitar em bastante, é... colocar presentes, colocar uma lingerie, batom, então, dá pra usar em bastante coisas, né? Sim. Mas, se você quiser colocar, por exemplo, uma roupa presenteada, você pode fazer ele maior, usando sempre essa proporção. Ah, eu vou fazer então uma embalagem com 50 centímetros aqui, na altura, então, eu aumento 5 centímetros, então, ficaria 50 por 55. O método vai ser igual pra todos. Sempre esse. Sempre esse. Essa medida 30 por 25 é exatamente desse saquinho. Exatamente isso aí. Ok. Tá bom? Então, quatro partes iguais, ok? O tecido principal, a gente coloca direito com o direito, e nós vamos fazer uma costura na parte menor, que, assim, eu chamo a parte de... é... a parte de baixo da nossa sacolinha, tá? Uhum. Então, aqui não tem segredo, gente, é uma costura reta, tá bom? Eu costurei, então, as duas bases, de uma, ok, e a outra. Ou seja, o meu tecido principal, que é lindíssimo, né? Principal com principal, lindo. Fechei aqui embaixo, e aqui, o meu forrinho, a parte de dentro, a mesma coisa. Então, os dois fechados. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar eles abertos, e aqui, no caso, eu digo que é o meu lado direito, porque a costura tá aqui por dentro, certo? Uhum. Então, aqui é muito importante pra gente não perder o raciocínio. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha... a estampa principal, e vou colocar também o direito com o direito, ou seja... né? A costurinha, ela vai ficar pro lado de fora. E nós vamos fazer a mesmíssima coisa que a gente fez lá no começo. Só que agora, eu vou juntar essa com essa, e depois essa com essa. Você vai fechar só as laterais. Só aqui embaixo, exatamente. Que seria o fundo da minha sacolinha. As partes menores, né? Exato. Ó, importante aqui, ó, pegar a costura com costura, pra não ficar uma mais pra cima e outra mais pra baixo. Tá vendo? Aí, pegou aqui, já sei que tá certinho aqui, só prendo, pra na hora da costura não dar erro. E se der um pouquinho de diferença, porque mesmo fazendo a medida certinho, costuma sair um pouquinho. Aí, a gente tira os excessos, não tem problema, tá? E, de novo, a costura reta. Direito com direito, certo? Porque eu já tinha costurado aquelas primeiras partes. Aí, juntei novamente as outras laterais, ok? E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos puxar aqui, olha. E já temos aqui, praticamente, o saquinho pronto. A parte principal e o forro, ok? Agora, o que nós vamos fazer? A gente precisa fazer umas marcações, que é onde a fitinha vai passar, né? Então, a gente costuma abrir aqui, só pra marcar aqui, pra ele não sair do lugar, tá? Como é que eu vou fazer essa marcação da passagem da fita? Eu venho aqui, ó, e a minha referência é a costura. E eu vou fazer aqui no tecido principal, porque aqui não precisa passar a fita, certo? Então, aqui, eu vou marcar essa distância certinha da régua, que tem mais ou menos dois centímetros e meio. Essa canetinha é uma canetinha que apaga, mas também, se não apagar, não tem problema, porque essa é a parte interna, tá, gente? Não tem problema nenhum. Então, eu vou ter essa distância aqui da costura de cima, que seria a borda, né? E aí, eu venho aqui e coloco mais ou menos os dois centímetros, que é onde vai passar a minha fita. Então, aqui, ó, deixa eu tirar aqui pra não atrapalhar. Dois centímetros, eu acho que é uma distância que fica bem confortável pra passagem da fita. Tá, ó, dois centímetros, eu venho aqui e risco novamente. Então, nesse espaço onde vai passar a minha fita, eu vou pular aqui na costura e vou dar um retrocesso aqui, outro aqui. Outro retrocesso aqui e outro aqui, ok? E no forro, eu vou deixar uma abertura pra eu poder desvirar a peça, ok? Então, é nesse momento que a gente faz toda essa marcação. E agora, eu vou fazer aquele saquinho com a caixinha de leite, tá vendo que embaixo ali ele é quadradinho? Sim, aham. Que dá todo um charme diferente, né? Sim. E como que eu vou fazer? Eu vou marcar dois centímetros, depois que eu passar toda a costura, eu vou marcar os dois centímetros. Então, eu já deixo aqui pronto um cartãozinho pra não ter que ficar medindo na régua. Então, a gente põe aqui um gabarito, que eu chamo, e já risca, tá? Prático. Prático. Mas antes disso, nós vamos passar, então, a costura. E respeitando aquelas marcações que eu fiz. Então, aqui eu vou dar o retrocesso, pulo, continuo e faço toda a volta da costura. Então, agora também, assim, sem segredo, não é necessário também dar o retrocesso, a costurinha reta. Aqui eu vou parar pra dar um retrocesso. Onde chegou a marcação, ó. Volto, dá um retrocesso, por quê? Porque é onde vai passar a fita, pra ela não ficar soltando, entendeu? Então, é mais uma questão de qualidade e você vê que o trabalho tá bem feito, né? E aqui, vamos que vamos. E aqui faz a costura reta. Então, o retrocesso foi só ali? Só ali. Por enquanto, uma vez só? Uma vez só. Tá, e aí eu vou repetir de todos os lados, tá? Aí eu já até peguei um passinho um pouquinho mais adiantado. Depois, se você quiser fazer mais uma pergunta, a gente volta aqui de novo. Mas não tem segredo. Então, a costura... Costurou. Retrocesso. E aqui, eu vou mostrar aqui já nessa peça. E desse outro lado é a mesma coisa. Mostra pra elas o retrocesso, onde vai ser. Retrocesso vai ser aqui e aqui. Exatamente onde eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui essa linha, ó? Aqui, se você for reparar, tá aberto. Ficou uma abertura que é onde vai fazer a passagem da fita. Depois que eu fiz toda a costura, tá? Isso. Eu vou pegar aquele gabarito que eu já fiz. Mas se eu não quiser também, não precisa. Pode vir aqui na régua mesmo. Você risca e corta. Mas qual que é a dica que eu dou? Tá vendo aqui? Na costura, é aqui que vai ser a sua referência. Então, é na margem da costura. Ok? Não é aqui na margem do tecido. Porque senão vai dar errado. Porque senão, na hora que você virar, ele vai ficar só com meio centímetro. Então... É na margem da costura. É na margem da costura. Tá. Ok? A margem da costura, o que eu vou fazer agora? Eu gosto de fazer dessa forma. Existem outras maneiras de fazer esse saquinho de leite. Pra mim, essa é a forma que dá mais certo. Eu venho aqui, olha. Com a tesoura. Não precisa ter medo, tá? Porque vai dar certo. Corta. Aí você dispensa. Nesse momento aqui, olha. Você vai abrir. Encontrar o outro lado. Ok? Uhum. Olha aqui, ó. E aqui você pode tombar uma pra lá e a outra pra cá e passar uma costurinha rata. Aqui sim, se dá um retrocesso. Tá bom? Então, gente, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele... Ah, isso eu fiz nas quatro partes, tá? Gente, já trouxe aqui prontinha. Eu fiz tanto na parte do forro e aqui na parte externa também. Tá? Na minha parte principal do tecido. Então, agora, o que eu vou fazer? Naquela abertura que a gente reservou, eu vou desvirar. Pra gente poder fazer a passagem da fita. A caixinha de leite aqui, bonitinha. E aí, não ficou uma gracinha essa composição? Bárbara! Você tem um bom gosto danado. Uma cor alegre, né? Eu gostei. E olha aqui, gente. A passagem, onde vai ficar a passagem da fita, ó. Só que pra fita não ficar solta aqui dentro da sacolinha, a gente vai fazer o caminho dela. Tá? E pra isso, eu vou usar aqui o pezinho livre da máquina. Deixa eu ver aqui, ó. E... Aqui eu vou dar uma dica pra vocês, assim, de costureira. Oba! Uma dica de costureira. Eu preciso passar com a mesma distância. Como é que eu vou fazer se eu não tenho riscado aqui? Nem vou riscar pra não, né? Estragar a peça. Na costura, eu vou abaixar a agulha. Tá? Então, aqui, eu já tenho a distância. Olha, tá vendo aqui? Onde vai passar a fita. E eu vou pegar essa distância aqui como a minha referência. Eu não vou ficar olhando aqui no tecido e nem na agulha. Eu vou pegar essa aqui, minha referência. Pra eu chegar no mesmo lugar que eu sair. Tá? Então, a gente, olha, não é pra olhar a agulha. É pra olhar aqui, ó. Tá tudo retinho. Tô usando aqui o pezinho livre da máquina. E sobe embora. Ó. É bom ter esse pezinho livre, que a gente chama, porque possibilita você fazer esse tipo de costura. Mas quem não tiver também, não tem problema. Ó, tá vendo que a gente chegou no lugar certinho? É. Da outra, ó. Tá vendo? E de cabô, hein? Quem sabe, sabe, dona Lília Fernandes. Você vê? E eu vou chegar exatamente no lugar que eu saí. Ó. Chegou ou não chegou? Chegou. Chegou. Aí, aqui, eu só vou dar um arremate. E que eu vou fazer exatamente na parte de baixo. A outra, a outra, o outro caminho aqui, que eu já tinha arriscado. Porque tá aqui a passagem da fita, não tá? Uhum. Então, eu preciso fazer a outra costurinha exatamente aqui. Vou abaixar a agulha. No mesmo lugar. E a minha referência agora, eu vou pegar esse desenho aqui. Então, eu não posso nem muito pra lá e nem muito pra cá, ok? Ok. E vamos que vamos. E eu vou chegar exatamente no mesmo lugar. Arremate. E a nossa sacolinha tá pronta. Tá pronta. Aqui, gente, tá vendo? Aí, pra passar tranquilo, eu até abri, ó. Ó, ó. Ó que ótimo o tamanho. Aqui dentro, ó, tudo embutido. E agora, pra você passar essa fita aqui, você passou ela dupla. A fita, são duas. Uma que vai e a outra que vem. Porque eu tenho duas aberturas aqui. Ok? Ó. Eu vou passar uma pra cá. Eu vou começar a passar só pra vocês entenderem. Ela tá passando, ó. Ele duplo. De um lado, isso. E do outro. E aí, isso cada uma tem o seu jeitinho, ó. E ó, olha que graça. E aqui, ainda por cima, ela costurou. Ela fez uma bossa aqui, fez uma graça, ó. Ó, que coisa linda. Vai muito de vocês, tá bom? Lilian, muito obrigada, minha linda. Parabéns sempre. Dúvidas que vocês tenham. Acesse, por gentileza, entre em contato com a Lilian Fernandes.